Seguindo com a nossa lista aqui de smartphones para comprar nessa Black Friday, né? Bom galera, hoje é o vídeo que eu listo smartphones até R$ 1.400 e sem muita enrolação, roda a vinheta! Se você é novo nesse canal, clique no botão inscrever-se, ative o sininho e venha fazer parte da maior família de tecnologia do Brasil. E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, né? Bom galera, é claro que os preços que eu vou listar aqui hoje, pode variar, pode estar mais barato na Black Friday ou pode estar um pouco mais caro, vai depender muito dos varejistas. Então, todos os smartphones que eu listar aqui para vocês, eu vou deixar links aqui na descrição caso você queira comprar, é claro. Então, sem muita enrolação, bora listar o primeiro smartphone aqui da nossa lista. O primeiro smartphone da nossa lista vem da motinho, né? Motorola, o Moto One Fusion, né? Esse smartphone que foi lançado esse ano, né? Pela Motorola, né? Veio aí com preço um pouco elevado no seu lançamento, mas agora já está por um preço ali mais bacana, né? E esse cara aqui, cara, vem com uma tela HD Plus e PS LCD de 6,5 polegadas, né? O que eu disse que já virou um padrão na maioria dos smartphones, né? É esse tipo de tela que a galera gosta, tá? Esse é o tamanho ideal. Bom, o processador é um Snapdragon 710, atingindo clocks aí de 2,2 GHz, então é uma velocidade muito top, né? Para um smartphone nessa faixa de preço, ter um Snapdragon da linha 700, cara, esse daqui tem um desempenho muito top. Somando a esse conjunto, ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno, ou seja, em desempenho esse cara aqui está bem atrativo, né? Agora indo para as câmeras desse cara, ele vem com um conjunto quádruplo de câmeras, sendo seu sensor principal de 48 MP, secundário de 8 MP, um terceiro de 5 MP e um quarto de 2 MP para fazer desfoque, né? A câmera de selfie vem em 8 MP e para aguentar tudo isso nesse smartphone, ele vem com 5.000 mAh de bateria, o que é bem top, né galera? Pô, um smartphone aí da linha 700, nessa faixa de preço, bateria de 5.000 mAh, Android 10, cara, esse smartphone aqui está bem atrativo e para você que está ansioso esperando o preço desse cara aqui, eu encontrei ele na Magalu por R$ 1.400,00, links para quem estiver interessado na descrição, beleza? Listando agora o nosso segundo aparelho da lista, galera, bom, esse cara aqui também foi lançado esse ano, tá? Eu estou falando do Galaxy A21s, cara. Ele também vem com uma tela HD+, tá? De 6,5 polegadas, igual ao Moto One Fusion, mas ao contrário do Moto One Fusion, esse cara aqui traz um processador da própria Samsung, que é o Exynos 850. Junto com esse Exynos, ele vem com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. As suas câmeras, principal 48 MP, secundária 8 MP, uma terceira de 2 MP e uma quarta de 2 MP, ou seja, também é uma câmera quádrupla na traseira. Indo para a selfie, 13 MP, o que é bem bacana. Sua bateria, 5.000 mAh de bateria, como disse para vocês, já está se tornando um padrão isso daí, né? Enfim, as fabricantes ouviram o que a gente sempre pedia para ela. Por favor, mais bateria, né? Então, esse cara aqui vem com 5.000 mAh, vindo também com Android 10, com a One UI 2.0 da Samsung rodando em cima do Android 10, tá? Preço que eu encontrei esse cara aqui, R$1.259,00 na Magalu, beleza? O próximo smartphone que eu vou listar aqui para vocês é da Xiaomi, né? O Redmi Note 9, né? Que é um smartphone aí que até eu comprei, mas correios fizeram um favor de perder. Eu não vou nem listar o nome, eu não vou nem tocar no assunto, né? Porque isso me entristece muito. Que vem aí com uma tela IPS LCD de 6,5 polegadas, Full HD+, né? O que já é um diferencial dos demais smartphones, né? Ele vem com um processador Helio G85 com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Lembrando, tá galera? Esse cara aqui, ele pode ser encontrado também nas opções de 3 GB e 64 GB de armazenamento interno. Eu estou falando da versão de 4 GB e 128 GB de armazenamento interno, beleza? Vindo para as câmeras desse cara, 48 MP na câmera principal, 8 MP na secundária, 2 MP na terceira e 2 MP na quarta. Ou seja, câmera quádrupla na traseira, já é o terceiro smartphone que eu listo aqui, né? Com câmera quádrupla na traseira, né? Agora vindo para a sua câmera de selfie, 13 MP, cara. Bateria, 5.020 mAh. É bateria pra caramba. É o smartphone com mais bateria da lista de todos os smartphones que eu vou listar aqui para vocês. Ele vem com Android 10, rodando a MIUI 12. E cara, esse smartphone aqui é bem atrativo por tudo que ele traz, né? Preço, galera. Eu encontrei esse cara aqui na Amazon por R$ 1.440, né? Passou um pouquinho ali, passou R$ 40, mas eu acho que vale muito a pena. A não ser que você queira pegar a versão com menos memória RAM e menos armazenamento interno. Aí você vai encontrar ele por torno de R$ 1.300, R$ 1.320. Eu vou deixar as duas versões aí na descrição, beleza? O próximo smartphone que abre a nossa lista vem também da sul-coreana Samsung, tá? É o Galaxy A31, galera. Sim, pois é. Esse smartphone tem uma tela de 6,4 polegadas com tela Super AMOLED, né? E como é legal ver esses smartphones aí variando, né? Um coloca ali um pouquinho mais de desempenho, o outro vem com mais bateria, o outro vem com uma câmera melhor e o outro aqui entrega uma tela top, né? A gente sabe que as telas Super AMOLEDs é muito top e a gente já encontra telas Super AMOLEDs aí em smartphones assim, ó. Intermediário de entrada ou smartphone, ou aqueles de entrada um pouquinho mais avançado, né? Tá bem legal isso daqui, a briga de entrega, né? De tudo que esses smartphones podem oferecer para o usuário final, né? Então esse cara aqui também vem com o processador Helio P65, o que é estranho, né? Por parte da Samsung não colocar aí um processador Exynos, né? Da própria Samsung. Então ele vem com Helio P65, com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno, hein? Olha aí aonde tá chegando os smartphones dessa faixa de preço, né? Câmeras traseiras desse cara aqui. Câmera quadrupla também, com 48 megapixels na principal, 8 megapixels na secundária, 5 megapixels na terciária e 5 megapixels aí na quarta câmera, cara. Selfies de 20 megapixels, ou seja, cara, esse smartphone aqui tá bem atratível com 5.000 mAh de bateria, cara. Tudo isso rodando no Android 10, tá? Com o One UI 2.0 da Samsung rodando em cima do Android. Preço desse cara aqui também extrapolou um pouquinho, pois vocês estão vendo que ele entrega coisa pra caramba, né? R$ 1.440, né? Então fugiu R$ 40,00 ali, que dá ali pra você economizar mais um pouquinho e somar junto aí ao valor determinado aqui nesse vídeo, beleza? E por fim, galera, o LG K61, né? Mais um smartphone lançado esse ano aqui, que vem com a tela IPS LCD de 6,5 polegadas, Full HD+, né? O que é bem interessante. Vem com Helio P35 da MediaTek como seu processador com 4 GB de memória RAM e 128 GB também de armazenamento interno. Câmeras traseiras, 48 megapixels, secundária 8 megapixels, terceira 5 megapixels e uma quarta de 2 megapixels. A selfie desse cara aqui é de 16 megapixels, né? Com bateria de 4.000 mAh, né? Eu acho que é a menor bateria aqui que eu listei na lista aqui pra vocês, né? E ele vem também com o Android 10 e o mais top desse aparelho aqui que ele vem com resistência militar, né? Que eu já expliquei pra vocês, né? Que passa por vários estresses no smartphone, de frio, calor, de queda. Então ele recebe essa certificação por aguentar tudo isso aí. O que a gente não encontra fácil nos smartphones aqui das outras fabricantes, né? E a LG sempre coloca isso nos seus smartphones. E é isso, galera. Esses foram os smartphones que eu listei pra vocês aqui de 5 smartphones pra você comprar nessa Black Friday. Lembrando que eu vou deixar mais 3 smartphones pra vocês olharem de longe, tá? Eu não vou comentar nesse vídeo, mas vou deixar aí na descrição. Que é o Moto G8 Power, o Redmi Note 8 e o Zenfone Max Pro M2, tá? Que são smartphones que também estão enquadrados no valor aqui citado desse vídeo. E no mais, eu vou ficando por aqui. E aí, te ajudei a comprar o seu próximo smartphone? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu te ajudo daqui e você me ajuda daí, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. Forte abraço, fiquem todos com Deus, se cuidem. E até a próxima, galera. Tchau, tchau. Eu fui! Tchau, tchau.